MÚSICA 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 Eu sei em ti Eu quero que não aguentei Trava tudo pra mim aqui, viu, papai? Guarda o inferno Oh, meu amor Nem só disse aqui Ao final Eu te amo Não deixo não Não deixo não Parar o teu sol É o bravo da céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser que Envolvemos o meu violão Não deixo não Não deixo não Parar o teu sol É o bravo da céu É o bravo da céu Não deixo não Não tem amor Que vai aliviar O que vai aliviar Oh, Patrícia Oh, Patrícia Oh, Patrícia Ei, Bolsonaro, gritinha Ei!